De janeiro a maio deste ano, Juiz de Fora registrou 38 homicídios. Em igual período do ano passado, foram 24, um aumento de 58,3%. Os dados são do Observatório da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Há um crescimento progressivo de casos desde o fim da pandemia da Covid-19. No mesmo momento em que há esta constatação, a Polícia Civil anunciou em entrevista coletiva que vai retomar a Delegacia Especializada de Homicídios no município. O chefe do 4º Departamento de Polícia Civil, porém, aponta que a retomada do setor se deve a diretrizes estaduais que envolvem também outras corporações de segurança pública. Se você analisar para trás, os últimos 5, 6 anos, você olha que a gente teve um pico de homicídios muito grande no passado. Você falar que o aumento de homicídios se deve a esse período sem uma especializada é algo que não pode ser provado cientificamente nem logicamente. É óbvio que quando você tem uma delegacia, você consegue tratar aquele assunto de maneira mais técnica, mais específica, mais estratégica. Mas até então, os homicídios também estavam na mão de delegados experientes, equipes experientes, eles nunca foram relegados ou abandonados. Agora, quando você fala em aumento de homicídio, é algo muito mais amplo. Você tem problemas de tráfico de drogas, você tem guerra de gangue, você tem problemas de violência doméstica, você tem N problemas que levam especificamente a isso. O delegado regional explicou que a ideia é trabalhar de forma integrada com as delegacias distritais, Ministério Público e perícia, no sentido de garantir que os responsáveis pelos homicídios sejam condenados. Ele lembrou que o grupo de resposta rápida será extinto com a retomada da especializada. O GRR foi muito importante para uma fase de transição. Juntamos alguns policiais que poderiam desenvolver o know-how, principalmente em locais de crime. Essa unidade especializada, ela abarcava não só homicídios, como outros crimes de repercussão. Então, esse trabalho foi desenvolvido, juntamente com a parte pericial. E agora a gente vê a necessidade de trabalhar com uma unidade exclusivamente para a matéria de homicídios. Essa é uma diretriz, conforme o chefe do departamento falou. A gente acha importante, principalmente, não só para dar uma resposta imediata com as prisões, o que é importante também, mas como a gente poder fazer uma análise do fenômeno criminal local. A delegacia especializada de homicídios será reaberta em Juiz de Fora nesta segunda-feira, dia 17 de julho. Foram nove meses sem esta delegacia na cidade, quando funcionava o grupo de resposta rápida. O delegado Samuel Nery, que estava à frente do GRR, vai ser o titular da delegacia de homicídios. O departamento será responsável pela apuração dos assassinatos e dos casos tentados. Ele explica que nos últimos anos houve uma modificação no cenário de homicídios no município. Hoje, há uma pulverização de casos com registros em várias regiões da cidade. A Polícia Civil está acompanhando esse deslocamento dos crimes de homicídios para poder atuar em relação a esses grupos que estão praticando esses delitos. A Polícia Civil está atenta a essa evolução, tanto com relação aos instrumentos de crime, se a gente voltar no passado, antigamente se matava a paulada, a facada. Então, hoje a arma está muito mais difundida com relação aos anos anteriores. Mas estamos atentos a esse aumento e a essa utilização desses tipos de armamentos nos crimes de homicídio. Se a gente for fazer um recorte estadual e até vezes nacional, ainda nós temos um grande índice de homicídio ligado ao tráfico de drogas. Então, isso aí é inegável, não tem como fugir dessa realidade que nós enfrentamos. Mas não tem só crimes ligados necessariamente ao tráfico de drogas. Como eu falei, a briga de bairros ontológicas aqui em Juiz de Fora, de bairros que se enfrentavam desde a época de futebol, de uma briga de um determinado indivíduo com outro que se arrastou para o bairro. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento também do recorte histórico da própria construção dos bairros, da própria fundação da cidade. A defasagem no efetivo é um dos problemas hoje na Polícia Civil de Minas. O chefe do quarto departamento disse que uma das alternativas é utilizar os profissionais que antes atuavam no DETRAN. O órgão foi desvinculado da Polícia Civil e agora pertence à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. A transição de profissionais entre os órgãos está sendo feita de forma gradativa. Mas a ideia é que os policiais saiam e também vão para a rua, para a investigação, para a apuração, que é a nossa atividade fim. Em seguida, nós vamos ter depois, quando as vistorias particulares, que elas estão sendo credenciadas pelo DETRAN, elas realmente começam a funcionar, a gente vai ter os vistoriadores também liberados. E, por fim, aí num prazo mais longo, não depende da gente, quando examinadores forem credenciados em todo o Estado, também esses policiais que fazem os exames de rua, também vão ser liberados. Então a gente espera que essa saída do DETRAN da Polícia, ela fortaleça o pessoal, fortaleça o número de pessoal da Polícia Civil para atividade fim, não só em Juiz Fora, mas em todo o Estado.